E agora sim a gente vai conhecer mais de perto a rotina do Kate. Ele é muito tímido, modesto, mas é um dos últimos engraxates do interior. E como ele quase não tem concorrência, o Kate tem muitos clientes. A rotina dele, trabalhando nessa profissão que está quase extinta, é o que você vai ver agora. Engraxate, uma profissão pouco vista ultimamente. A tradição de polir sapatos nasceu em meados de 1806, depois que um operário poliu as botas de um general francês em sinal de respeito. Dizem que após esse ato, o operário ganhou uma moeda de ouro. Aqui em Penápolis, esse costume tão antigo se mantém graças à ajuda do Kate. Kate tem 36 anos de idade e começou a engraxar sapatos na infância para ajudar a família. Já são 28 anos exercendo a profissão que vem desaparecendo no mundo. Ele topou bater um papinho com a gente ali mesmo, no local de trabalho, nas ruas movimentadas do centro da cidade. E como que você aprendeu a engraxar o sapato? Sozinho, né? Sozinho? Sozinho, eu vi um cara fazendo, eu falei, é isso que eu vou fazer mesmo. Eu mandei fazer uma caixa, aí fui para a rua. Aí tem vezes que os outros não é para a sua cara, desprezam a gente. Mas acima de tudo é Deus, eu falo. Por estar sempre vestido com a camisa do time do coração, Kate passou a ser chamado por algumas pessoas de palmeirense. E ele honra a camisa, viu? Joga um bolão quando o assunto é lustrar sapatos. Você tem graxa preta, marrom, incolor. Aí você começa a passar a escova, né? Aí depois você limpa, né? Depois começa a passar a graxa e dá o brilho. Kaique virou o cliente fiel. Ele trabalha no centro de Penápolis e quando sobra um tempinho, aproveita para dar um trato nos sapatos. Anteriormente já tinha trabalhado aqui em Penápolis e a gente usa roupa social e usa o sapato, né? E por mais que seja novo, como a gente usa todos os dias, ele sempre acaba riscando e fica feio. Daí ele sempre fez esse serviço para a gente, para mim e para o outro rapaz que trabalha comigo. E agora eu já estou de volta aqui há quase mais de dois anos, quase três anos e frequentemente que eu vejo ele, às vezes quando a gente não lembra, ele dá um toquinho e daí a gente lembra e ele vai lá e faz para a gente. Ele é muito bom no que faz, mas a profissão não parece muito fácil. Sorte que o palmeirense sai de casa sempre bem preparado. A caixa de engraxate parece mais uma cartola mágica, só falta sair um coelho dali de dentro. É impressionante o tanto de coisa que cabe. Kate, fala aí para a gente, o que tinha dentro da caixa? Escova, o pano, a graxa preta, o pano preto, graxa marrom de novo, a aguinha para limpar o sapato. É claro que eu não poderia perder a chance de deixar os meus sapatos mais bonitos. Na maioria das vezes o Kate atende mais homens, só que mulheres também podem engraxar o sapato e hoje ele vai engraxar o meu. Vamos lá? Vamos! Kate, então explica para a gente como que é esse processo que você está fazendo. Primeiro você deu uma limpadinha, né? Primeiro limpa, depois passa uma água, depois passa a graxa, depois tira o pé, né? Depois começa o outro de novo, o outro, aí depois começa a dar o brilho. Olha só, gente, como os meus sapatos ficaram brilhosos, sensacional, um trabalho incrível mesmo. E olha, gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu esqueci a minha carteira em casa, então não tem como eu pagar o Kate, só que eu vou tentar pagar de uma outra forma. Eu prestei bem atenção no que ele fez nos meus sapatos e agora eu vou tentar engraxar os sapatos dele. Será que vai dar certo? Vamos ver! Gente, sabe o que eu aprendi? Que tem um trupezinho para você avisar o cliente que ele tem que trocar de pé. Você tem que dar uma batidinha aqui na caixa, que aí ele tira o sapato. Aê, agora já põe o outro. É assim, gente, vivendo e aprendendo. Está ficando bom, hein? Estou me saindo bem. Serviço finalizado e agora eu quero que o Kate me dê uma nota. Kate, você achou que o serviço foi bem feito? Ficou bem feito, sim. Gostou? Olha, o sol está batendo, está brilhando aqui, gente. Olha só que bonito. Alguém já tinha engraxado seu sapato antes? Não. Nunca? Primeira vez? Primeira vez. Eu fui aprovado. De zero a dez, que nota que você me dá? Nove. Nove? Ui, estou quase lá, gente. Um homem humilde, de bom coração, que pretende continuar honrando a profissão de engraxate, cheio de orgulho e boa vontade. Valeu pela lição, Kate. Humildade mesmo, sempre humildade. Sem ganância, né? Sem arrogância, sem desprezo pelos outros. É assim que você conquista clientes, né? Ah, isso aí. Aqui vai o nosso abraço para o Kate. E olha só como o Kate tem muitos clientes. A profissão de engraxate pode não entrar para a lista de extintas, né? Porque se há procura, há necessidade do profissional. Quem já percebeu isso foi a Vivi Santos, que tentou aprender. Mas acho que essa nota nove aí, Vivi, eu acho que foi a bondade do Kate, hein? Melhor você vir para cá trabalhar com a gente, tá?